Outro caso, gente, muito importante, vocês precisam saber também, é que instalações elétricas de 20, 25 anos atrás não estavam preparadas para receber home theater, micro-ondas, secador de cabelo de 3.000 watts. Então, vários aparelhos. E, infelizmente, as pessoas hoje conectam na tomada achando que vai funcionar de qualquer forma. Isso tudo causa sobrecarga no sistema e prejudica a instalação. Outra coisa também, né, com o aquecimento global, com o aumento da temperatura, utilizamos muito ar-condicionado. São aparelhos hoje relativamente de potência baixa, né, mas eles ficam ligados muitas horas. Isso aí aumenta muito o consumo também. E muitas instalações aí não estão preparadas para receber ar-condicionado. Então, a gente tem que revisar, olhar se está de acordo, se está dimensionado no jeito certo aí.